A cortar, uma bola sobra para Pachequinho, que toca na saída do goleiro, abrindo o placar. Aos 18 minutos, Edu Marangô cobra a falta com pertenção e faz o segundo do Coritiba, sem chance para o goleiro Léo. O Fluminense diminui aos 25, com o Sander tocando no cantinho de Alselmo. 2 a 1. E já nos descontos, Pachequinho marca um golaço, fora da área, deixando o goleiro do Fluminense sem reação. Final, Coritiba 3, Fluminense 1.